Neste vídeo, você aprenderá como bater um pênalti. No futebol, o árbitro marca um pênalti se o jogador comete uma falta no jogador adversário, dentro da grande área do seu próprio time. O pênalti consiste em chutar a bola da marca do pênalti, que está a 11 metros da linha do gol. O objetivo do jogador é marcar o gol, enquanto do goleiro é evitar que a bola entre no gol. Se você está perto da linha do gol quando for bater o pênalti, você deverá chutar a bola com a parte interior do pé. Recomendamos que você assista nosso vídeo, em que ensinamos como chutar dessa forma. Dê três passos para trás da bola e dois passos para o lado, seguindo seu pé de apoio. Seu pé de apoio é aquele que você apoia no chão quando chuta a bola. Neste vídeo, o pé de apoio do jogador é o esquerdo. Para aumentar as chances de marcar o gol, tente chutar nas laterais, rasteiro no chão ou na parte alta do gol. Evite chutar a meia altura, já que é mais fácil para o goleiro defender. Quando você chutar, o goleiro vai prestar atenção em seus olhos e a posição do seu pé para que ele possa identificar para onde você mandou a bola. Não olhe para o lugar que pretende chutar e posicione o seu pé o mais tarde que você puder. Se você vira o goleiro pulando para um dos lados do gol antes de você chutar, agora você sabe como bater um pênalti. Tchau, tchau. 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 Tchau.